Então, meditar de dia e de noite na Palavra de Deus, nos faz o quê? Nos abençoa, faz com que nossos comportamentos sejam para a glória de Deus. A Bíblia, em vários textos, ela vai usar essa metáfora do fruto, como sendo os nossos comportamentos. Então, quando nós meditamos na Palavra de Deus, os nossos comportamentos glorificam a Deus. E uma coisa que todos nós buscamos, a Palavra de Deus anima as nossas emoções. Eu vou falar sobre emoções com as mulheres, eu acho que é na terça-feira. Mas nós vamos falar mais sobre isso, as nossas emoções são transformadas pela Palavra de Deus. O que mais? Nem mais, nem mais. Salmo 19, do 7 ao 11. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria ao simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. E são mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Tudo isso, meus irmãos, são coisas que a Palavra do Senhor faz nas nossas vidas. Então, o que nós temos aqui? O que a Palavra de Deus é e o que a Palavra de Deus faz. E aí você pode acompanhar aí na projeção. Então, a Palavra de Deus, ela é perfeita. Não existe falha na Palavra de Deus. Não existe nada de errado com a Palavra de Deus. Aonde é que está o erro? Está na nossa cabeça. A gente é que precisa estudar muito para compreender. Mas a Palavra é perfeita e ela restaura o nosso interior. Como eu contei um pouquinho para vocês de algumas coisas que aconteceram na minha vida. E a Palavra restaurou o meu interior. A Palavra do Senhor é fiel. E ela dá sabedoria. Se nós queremos ter sabedoria, nós precisamos meditar na Palavra do Senhor. A Palavra é reta. Ela vai direto ao ponto. Ela dá alegria. Nós buscamos alegria em tantas coisas, meus irmãos. Tantas coisas que são só ilusão. Enquanto a Palavra do Senhor, quando você abre, você lê, o seu coração se alega. Ela é pura. Ela não tem contaminação de nada. Ela não tem mistura de nada. Ela é pura. E nos ajuda a enxergarmos corretamente. Nós, como cristãos, nós precisamos enxergar o mundo a partir da lente da Palavra de Deus. E não o contrário, gente. Como eu tenho visto demais acontecendo nas igrejas. E principalmente nessa área de aconselhamento bíblico. As pessoas querendo ler a Bíblia a partir das teorias humanas. Já ouviu dizer até que estavam reescrevendo. Já reescreveram as escrituras a partir dos diagnósticos, dos psiquiatras. Meu povo, como é que... Isso é um absurdo. A Palavra de Deus é pura. É a Palavra do Senhor. A Palavra do Deus, Criador de todas as coisas. Será que Deus precisava que se passassem mais de 4, 5 mil anos de existência do ser humano. Para as pessoas descobrirem qual é o problema do ser humano. Será que o Deus que criou o homem não tem a capacidade de dizer qual é o problema do homem. Qual é a solução para o homem. As pessoas querendo reescrever as escrituras a partir da mente limitada e quebrada do ser humano. E caída. A gente não pode fazer isso. É o contrário. A Palavra de Deus é a verdadeira. Ela corrige os nossos erros. Os nossos erros de pensamento. Os nossos erros de comportamento. A Palavra de Deus é desejável. Ela nos dá recompensas quando nós guardamos. Em guardar há muitas recompensas. Tudo isso é a Palavra de Deus que faz.